Uma boa tarde pra você, seja muito bem-vindo. Agora meio-dia e dois minutinhos. A polícia procura por pistas do paradeiro da PM que desapareceu na favela de Paraisópolis na madrugada de quinta. E traz as informações ao vivo pra gente. César, boa tarde. Em que pé estão essas investigações? É isso mesmo. A gente já está aqui com o doutor Jean Gorenstein. Como vai? Isso é ele certíssimo. Pela sua presença aqui no SP1 neste sábado. Ele que é infectologista, muito obrigada por enquanto. Ele volta ainda nesta edição do SP1. Pode mandar a pergunta. Hashtag SP1 vacina. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até logo mais. Olha, amanhã é um dia muito importante pra mais de 300 mil pessoas aqui em São Paulo. É que vai rolar o Enseja, o Exame Nacional pra Certificação de Jovens e Adultos. Estamos aqui de volta com o doutor Jean Gorenstein para as suas perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais usando a hashtag SP1 vacina. Volta já já com você no próximo. Muito bom. Até já. Não anda a falar de vacina. Obrigada, doutor Jean, por enquanto. E aí a gente passa a bola pra falar do jornal hoje. Quais são os destaques desta edição de sábado? Que está com o Fábio William. Fábio, boa tarde pra você. Nós estamos nessa temática da saúde. Eu sei que vocês também vão falar do tema saúde, não é isso? Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu pedi pra você ficar aqui pra gente encerrar hoje essa edição.